Aí galera, a gente chegou por lá né, depois que passa a casa dos proprietários, você vem por essa trilha aqui ó, passando um passo, já dá pra ouvir o barulho do salto, puxa nervos, aqui tem uma pousada, a gente passa a pousada e segue sua trilha até chegar lá no pé do salto. Aqui em Paraná também tem bastante ovelha, o pessoal sempre tem um cavalo também, o próximo cavalo, aí o burralzinho das ovelhas, esses animais soltos ali, e aqui como sempre ó, o pessoal como é tudo rural, faz bem rústico mesmo, utilizando bastante madeira, pra dar o acabamento, deve ter banheiros coletivos e os quartos, tudo fechado, já passou o feriado, já do dia das crianças, meu amor agora tá com o meu chapéuzinho de exploradora, Aí ó, televisãozinho aí, olha lá, os quartos, dez, onze ali, aí deve ter uma cozinhazinha aí ó, café da manhã, um mesão, Olha lá, pia, geladeira, forminho, maneiro aí a cozinhazinha. E ali, segue para o salto, que tá fácil de ver lá, começa a aparecer um pouquinho dele. Vamos lá então, vamos seguir na Malu. Olha pessoal, aqui a gente já entrou na matinha, vai chegar na cachoeira, umas quedinhas aí ó, a Malu já vai ali na frente. Ah, o pessoal botou até umas cordas aqui, pra impedir, é, né, aqui deve ser pra dar a volta por cima, né, pra conhecer, botar a plaquinha ali, só com guia. E aí ó, um pouquinho a gente tá chegando no pé da cachoeira, ó, salto, né, que é salto, puxa nervos. Aí pra quem quer ver como é que é uma trilha, ó, dificuldade nenhuma. Inclusive cimentar aqui as pedras, ó, vai ficar mais fácil, já vamos sair no sol de novo, beleza, ó, ó, quase que eu filmo a vídeo cacetada agora. Um tonco. Diferença do, um sol lá no pasto. E andando aqui dentro da mata, né. Aí ó, estamos chegando. Chegamos no salto puxa nervos. Lembrou um pouquinho o salto da lenda lá em Faxinal, mas o de lá era bem maior e mais bonito. De qualquer jeito, tem aí uma ponte pêncil, ó. Em cima do rio, deixa o maluco passar porque tá balançando de propósito, se eu for filmar vai sair tudo temido. Vamos chegar no meio aqui da ponte pêncil. Esse é o melhor lugar pra filmar o salto puxa nervos. Aqui não tem nenhuma placa que é proibida. Nadar, mas nem tem como também. Vou dar uma ponte pêncil, mas se eu for posto. Tá aí, ó, o salto todo. Pelo menos o mesmo tamanho do lá. O Santa Rosa. Bem bonito mesmo. Filmar ali agora. Ah, devem fazer sim, o pessoal falou. E aí amor, se tivesse um solzinho você caía? Caía não. Hein? Caía não amor, por quê? Ah, se tivesse calor aqui eu tomava uma chuverada lá, fácil, fácil. Olha lá. Salto puxa nervos. Salto puxa nervos. Que eles colocaram um gangor daquela de cabeça pra baixo. Pra o pessoal sentar. Ou apoiar a cervejinha aí, ó. Ficar sentado onde tá a Malu ali, ó. Tem uma árvore aqui também que tem uma corda amarrada aí. Não sei se só balançava e cair ali embaixo no poço. Aí a mata atrás da gente. E aí o salto, galera. E depois daqui a gente está a caminho de Prudentópolis. Vamos lá descobrir as cachoeiras de Prudentópolis. O pessoal falou que é uma região com muitas cachoeiras. Abraço a todos. E aí o salto.